Carolas, um Porto Amigo. Nasci na cidade invicta E de uma forma convicta Afirmo que sou feliz Ao cantar a minha cidade Pois foi a ela na verdade Que deu o nome ao meu filho Ao cantar a minha cidade Pois foi a ela na verdade Que deu o nome ao meu filho E o Porto és um tesouro Espalhas a teus pés o dom És cantado em meu fado Com o teu velho casarilho Namorando como um rio Eternos enamorados Com o teu velho casarilho Demorando como um rio Eternos divinos amados Bastidão da liberdade Onde empebra a amizade Um berço de jeito bom Por isso é com a graça Por isso é com a graça Que amado neste meu fado Um abraço Para Lisboa Por isso é com a graça Que amado neste meu fado Um abraço para Lisboa Um abraço para Lisboa Um abraço para Lisboa Um abraço para Lisboa